Na manhã de hoje, a nossa equipe de reportagem voltou lá na padaria onde o crime aconteceu no bairro do Valentina e conversou com uma funcionária que presenciou o momento do tiroteio e falou um pouco do pânico que ela e as pessoas que estavam ali sentiram. Vamos acompanhar. No dia seguinte, após o crime que matou o vigilante Henrique Dantas de Fontes, de 28 anos, e o assaltante, a sensação era de medo. A rua da padaria, aqui no bairro do Valentina, estava sem movimento. Uma mulher que mora próximo, mas que prefere não se identificar, conta que se assustou com os disparos e ficou preocupada porque na hora haviam crianças na rua. Era muito tiro, era muito tiro. Assustou todo mundo, assustou. O Valentina, a gente nunca viu uma coisa dessa. 21 anos que eu moro aqui, nunca vi essa cena horrível dessa não. Minha filha estava na frente sentada, aí foi na hora que eu entre, Isabel. Foi o que a gente veio, muito, muito de gente. Já na padaria, onde aconteceu o crime, as portas estavam abertas no dia de hoje, mas sem movimento. Por aqui, nossa equipe ainda contou cerca de 12 disparos de arma de fogo. As marcas ficaram em estantes, lixeira, porta e freezer. Até o balcão foi coberto com um pano porque o vidro foi quebrado. Uma funcionária que estava no momento em que tudo aconteceu, relatou os momentos de terror e o medo da morte. Só escutei o barulho e eu e a minha amiga, a gente foi procurar um lugar para se esconder. Porque foi muito tiro, muito tiro. A gente se assustou na hora, né? Só pedi a Deus, para Deus proteger. Porque é só isso que a gente pensa na hora. Se proteger e ir com medo, né? Porque é como se diz, a gente acha que não acontece com a pessoa, né? Vem todos os casos, em todo lugar e acha que não vai acontecer com a pessoa na hora, né? É isso aí, o medo está aí, né? Que a gente não está mais seguro. As câmaras de segurança registraram toda a ação. Ela não sabe se o Henrique costumava vir aqui sempre, mas relatou que soube de informações que ele morava na região. Eu não guardo a fisionomia, né? Não sei o que dizer, porque na hora, como vem muito frequentemente, a padaria dá muito movimento, então a gente não guarda, não grava a memória dos clientes, entendeu? Eu não sei o que dizer se ela era cliente daqui. Antes de cometer o assalto na padaria, os criminosos pararam neste posto de combustível que também fica no bairro do Valentina. Só para se ter uma ideia, daqui de onde a gente está, até a padaria leva em torno de cinco minutos. Eles pararam aqui, chamaram o frentista. Quando o frentista chegou, eles anunciaram o assalto. Chegaram até a revistar o frentista, que estava sem nada, e eles levaram 150 reais do caixa. Não satisfeitos, eles ainda abordaram um outro cliente e levaram a carteira. Pois é, os caras já tinham praticado um assalto antes da padaria, né? Passaram pelo posto de gasolina, tocaram o terror lá no posto de gasolina, levaram dinheiro de lá do estabelecimento, levaram a carteira de um cliente e aí seguiram para fazer a bobagem que fizeram, para não usar outra palavra aqui, na padaria.